Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre a costiose em peixes. A costiose é uma das doenças mais comuns que afetam os peixes em criações de aquicultura ou em aquários domésticos. Ela pode ser causada por uma variedade de patógenos, incluindo bactérias, fungos e parasitas, e pode afetar várias espécies de peixes. Quando não tratada adequadamente, a costiose pode levar à morte dos peixes e causar perdas econômicas para produtores e aquaristas. Portanto, é importante entender as causas, sintomas e tratamento da costiose em peixes. Neste vídeo vamos explicar em detalhes tudo o que você precisa saber sobre essa doença, para que você possa manter seus peixes saudáveis e prevenir a disseminação da doença. Causas mais comuns da costiose em peixes A costiose em peixes é causada por diferentes patógenos, tais como bactérias, fungos e parasitas. Esses patógenos podem estar presentes em qualquer ambiente aquático, incluindo tanques de cultivo, lagos, rios e até mesmo em água salgada. As causas mais comuns da costiose em peixes incluem 1-bactérias A maioria dos casos de costiose em peixes é causada por bactérias do gênero aeromonas ou pseudomonas. Essas bactérias são encontradas naturalmente na água, mas se proliferam em condições ideais, como água com baixa qualidade ou estresse nos peixes. 2-fungos Alguns tipos de fungos também podem causar a costiose. Geralmente, eles se instalam nas lesões na pele dos peixes e se proliferam rapidamente, agravando sintomas da doença. 3-parasitas Diversos tipos de parasitas, como protozoários, trematódeos e monogenéticos, podem causar a costiose em peixes. Eles se alimentam do tecido do peixe, provocando lesões, inflamações e feridas. Além disso, fatores ambientais, como temperatura inadequada, pH desequilibrado, falta de oxigenação, superlotação ou poluição da água, também podem favorecer o aparecimento e a disseminação da costiose em peixes. Os principais sintomas da costiose em peixes Os sintomas da costiose em peixes podem variar de acordo com o tipo de patógeno envolvido, a espécie do peixe e o estágio da infecção. No entanto, os sintomas mais comuns da doença incluem 1-manchas brancas ou cinzas na pele. Essas manchas podem ser um dos primeiros sinais da infecção. Elas são causadas por uma perda de pigmentação da pele do peixe ou por lesões. 2-feridas e úlceras Com o tempo, as manchas na pele podem evoluir para feridas ou úlceras profundas e dolorosas. 3-perda de apetite A costiose em peixes pode causar uma diminuição do apetite, o que leva à perda de peso e fraqueza. 4-comportamento anormal Peixes infectados podem apresentar comportamentos diferentes, como natação lenta ou anormal, respiração superficial e falta de atividade. Outros sintomas, em casos mais avançados da doença, podem ocorrer Deformidades na pele ou nos órgãos internos Aumento da mortalidade E alterações na aparência geral do peixe É importante lembrar que nem sempre é fácil identificar os sintomas da costiose em peixes, especialmente em estágios iniciais da infecção. Por isso, é fundamental monitorar regularmente a saúde e o comportamento dos peixes e estar atento a quaisquer alterações. Opções de tratamento para a costiose em peixes O tratamento da costiose em peixes depende do tipo de patógeno envolvido, da gravidade da infecção e da espécie do peixe. Alguns tratamentos comuns incluem 1-medicamentos O tratamento mais comum para a costiose em peixes envolve a administração de medicamentos antifúngicos, antibacterianos ou antiparasitários. Eles podem ser aplicados diretamente na água do tanque ou administrados via oral. É importante seguir as instruções do fabricante para a dosagem correta e o período de tratamento. 2- Melhorias nas condições de água Em alguns casos, a costiose pode ser causada por condições inadequadas de água, como o pH desequilibrado ou falta de oxigenação. Nesses casos, melhorar as condições de água pode ajudar a prevenir a disseminação da doença e a acelerar a recuperação dos peixes infectados. 3- Remoção de peixes doentes Em casos mais graves, a remoção dos peixes doentes pode ser necessária para evitar a disseminação da doença para outros peixes no tanque ou aquário. 4- Prevenção É sempre melhor prevenir do que tratar. Portanto, manter as condições ideais de água, evitar superlotação, alimentar os peixes corretamente e manter uma boa higiene dos equipamentos de aquicultura ou do aquário, são medidas importantes para prevenir a infecção da costiose em peixes. É importante lembrar que nem todos os tratamentos são eficazes para todos os casos de costiose em peixes. Portanto, é importante buscar a orientação de um veterinário ou especialista em aquicultura para escolher o melhor tratamento para a infecção em questão. Em conclusão, a costiose em peixes é uma doença comum que pode afetar uma variedade de espécies de peixes. As causas da doença podem incluir bactérias, fungos e parasitas. E os sintomas podem variar de manchas na pele a comportamento normal. Felizmente, existem vários tratamentos disponíveis, incluindo medicamentos, melhorias nas condições de água e remoção de peixes doentes. Se você suspeita que seus peixes possam estar sofrendo de costiose, é importante buscar a ajuda de um veterinário ou especialista em aquicultura para obter um diagnóstico preciso e escolher o melhor tratamento para a infecção. Com os cuidados adequados, é possível prevenir e tratar com sucesso a costiose em peixes e manter seus peixes saudáveis e felizes. Caros amigos e amigas, peço que visitem nosso site a Pet Emporium. A Pet Emporium é uma loja que oferece uma ampla variedade de produtos para animais de estimação. Não perca esta oportunidade única de encontrar uma variedade incrível de produtos para melhor cuidar dos seus pets. Clique nos links abaixo do vídeo no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho da notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo!